Música Já estamos de volta direto do Estúdio Sigo pra todo o Brasil via satélite Agora 7 horas mais 28 minutos no oferecimento sempre da Noroeste As lojas que vendem moda Noroeste Praça Saraiva, Centro Teresina Shopping Picos Mês de aniversário Noroeste hein Só silêncio aí um pouquinho Mês de aniversário Noroeste Já estão aqui os dois promotores de justiça Doutor Eliardo Cabral, doutor Ubiraci Rocha Daqui a pouquinho a entrevista O Marcos Melo já está se posicionando Mas o tempinho que nós conversamos aqui no intervalo Essa vai repercutir demais a de hoje Já já você vai ter acesso a esta entrevista através da Rede Meu Norte Você pode no 9411 7777 participar Por que os promotores não participaram da reunião ontem Com o governador Wilson Martins Antes, se você vai montar o seu evento Está precisando de tendas e estandes O lugar certo é a Extand Põe na tela Se você vai realizar um evento, fica a dica Procure os melhores parceiros A Extand Montagem de Estandes tem a experiência de anos em montagens de estandes Auditórios, tendas e tudo para a estrutura de seu evento A Extand se orgulha de estar junto dos maiores eventos do estado Estamos preparados para prestar um atendimento especializado e personalizado Não esqueça, na hora de realizar seu evento A Extand está com você Extand Montagem de Estandes Deixa eu falar da Ampla Sucesso em sua construção Vida boa para reformar é na Ampla 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 Material de construção O nome já está dizendo, é muito amplo por aqui Produtos de qualidade, grande variedade, o melhor do que alguém Ampla Material de construção Entrega na hora marcada, tem um belo atendimento Tem as melhores condições de pagamento Tudo é muito grande, só o preço que é pequeno Ampla Sucesso em sua construção Plan, sucesso em sua construção Hoje tem um grande evento da Ampla Logo mais à noite Vai oferecer um jantar para os pintores E pintores que pintam com a Equine A Equine é a melhor do Brasil Lá nós temos uma máquina que é um verdadeiro espetáculo Máquina multicores Máquina multicores da Ampla Onde você pode escolher a cor que quiser Para dar um diferencial na sua casa, no seu quarto O Mário mesmo já pintou a casa dele inteira Com as tintas Equine A melhor do Brasil Ampla Um abraço para o Alencar Nosso gerente Um abraço para o Tiago Também um dos proprietários Vale a pena você dar uma passadinha Hoje mesmo tem três endereços na tela Para você aproveite Aproveite antes de começar a entrevista Já está aqui Doutor O Biracir Rocha Mostra aqui o doutor Biracir Rocha Fecha no doutor Biracir Rocha Já está aqui em nossos estúdios Não é verdade? Tá bom Doutor Eliardo Cabral também já está aqui em nossos estúdios O jornalista Marcos Melo já está aqui também Daqui a pouquinho nós vamos começar esta entrevista Mas antes deixa eu falar aqui do Antenão Olha o Antenão Olha o microfone Adinho O Antenão é um verdadeiro espetáculo Lá você vai encontrar todos os equipamentos de áudio para todos os fins Instrumentos musicais Equipamentos de segurança Alto-falantes Selênio e Eros Microfones Shure Sensor Equipamentos de internet e muito mais Confira as promoções desta semana Nesta semana tem central de alarme completa sem fio Tem câmera de segurança para imagens da sua casa De qualquer lugar do mundo você pode ver as imagens na sua casa Com esta linda câmera que vai aparecer Aí está na tela Tem kit de celular rural também com preço espetacular E não para por aí Molda em 3G rural Onde você pode ter a internet na sua área rural Dê uma passadinha hoje mesmo Aproveite Aproveite ainda tem toca CD Pioneer Nacional Com entrada USB E a instalação totalmente grátis Tá bom? Dê uma passadinha hoje mesmo no Antenão Fica na rua Simplício Mendes Ali na Praça do Liceu E na entrada do Shopping Riverside Tá legal? Fica à vontade Antenão Deixa eu dar bom dia aos nossos promotores de justiça Doutor Eliardo Cabral Bom dia Seja bem-vindo Doutor Ubiraci Rocha Jornalista Marcos Nelo Bom dia Bom Eu queria antes de começar a entrevista Por favor Júnior Prepara o último trecho Da entrevista do governador Wilson Martins Ontem à tarde O governador por volta de 5 horas Reuniu OAB, Polícia Federal, Polícia Civil Os investigadores do caso A promotoria Convidou também os dois promotores Só que os dois promotores que acompanham o caso Eles não foram à reunião A reunião que aconteceu na noite de ontem Os últimos 15 segundos da entrevista do governador Wilson Martins Ela tem que ser elucidada Mas ela tem que ser com clareza E que doem quem doer Tem que ter aí O resultado que nós esperamos Começando da esquerda para a direita Promotor Ubiraci Rocha O porquê vocês não participaram ontem da reunião Com o governador Wilson Martins Bem, nós não participamos Porque entendemos Ou entendíamos Que a nossa presença lá Não iria acrescentar muita coisa Hoje já ficou basicamente Muito claro para a população Que nós Promotores Que acompanhamos o caso E falo particularmente Promotor Ubiraci Rocha E Eliardo Cabral Nós temos Já fechada a tese do homicídio E a polícia Não é novidade para a população Piauíense A polícia está fechada Está fechada Hermeticamente fechada No suicídio Então o que nós iríamos fazer lá? Nós tivemos na semana passada Uma reunião Provocada pelo próprio Ministério Público Com o secretário de segurança E toda a cúpula Da segurança pública Do estado do Piauí E o que nós percebemos Naquele momento É que realmente Não havia espaço Para a tese levantada Pelos promotores Com qual argumento? Quais argumentos? Eu não sei Eu não sei o que que leva A secretaria de segurança O órgão de segurança pública Do estado A estar fechado nessa tese O que eu sei mesmo É que Essa tese não se sustenta Pelas evidências Do caso Fernanda Lages Não se sustenta Não há como Se sustentar mais essa tese O Piauí inteiro Não acredita nisso Hoje uma criança Recém-nascida Se falar para ela Que foi suicídio Aquilo que houve lá Ela não vai acreditar Ela não vai acreditar Então No momento que nós Expusemos o nosso ponto de vista E falamos para o secretário Secretário Vamos falar a mesma linguagem Vamos tocar a mesma música Nós não sentimos receptividade Por parte da cúpula Da segurança pública Do estado Chegou inclusive Um dos delegados Chegou a dizer o seguinte Que uma possibilidade Seria a Fernanda Ter parado naquele local Para fazer xixi Porque isso não cabe Na cabeça de ninguém Um delegado Disse isso Um dos delegados Levantou a voz Para dizer isso Nenhuma criança Acredita nessa história Nessa versão Ora Ela saiu de um bar Se ela quisesse fazer xixi Ela teria feito no bar Onde ela saiu Ou Se ela ia para casa Teria feito xixi na casa dela Não teria passado Cinco minutos Dentro do carro E mais O O Perito médico No primeiro contato Que teve com a gente Disse que Fernanda Estava com a bexiga vazia Ele afirmou isso Para a gente Que Fernanda Estava com a bexiga vazia O que significa dizer Carol É No impacto Da queda de Fernanda Ao solo Se ela estivesse Com a bexiga cheia Haveria ali no local Um cheiro De urina O que não foi comprovado Então São coisas Que nos levam A acreditar Que A polícia Está falando Uma linguagem E nós estamos Falando uma outra Então Nós entendemos Que não havia O que nós fazermos Ali naquela reunião Doutor Eliardo Cabral Nós estamos trabalhando Com o objetivo De alcançar um resultado Coerente Com o que ocorreu Portanto Nós não Comungamos E não temos A menor possibilidade De aceitar A tese Eleita Pela Secretaria de Segurança Pública Ou pelo menos Pelos policiais Que estão investigando O caso Fora isso Eu aprendi Não sou Nenhum admirador De Napoleão Bonaparte Mas ele disse Que Quando não se quer Resolver as coisas Se marca uma reunião Eu não Não sou muito dado A reuniões Eu sou muito mais Dado a ações Promotor 40 dias De investigação Para os promotores O que a polícia Apresentou Efetivamente Até agora Eu já estou Querendo pedir Perdão A sociedade Apesar de termos Entrado 20 dias Depois Portanto Nós estamos Em torno De 20 dias Nesta causa O tempo suficiente Para chegarmos A convicção Hoje De que o caso Está sendo conduzido Ou para terminar Em nada Ou seja Em suicídio Ou Ainda que ao final Se admita A possibilidade De homicídio Mas que seria Sem identificação De autores De tal forma Que nós não admitimos Nenhuma das duas hipóteses A promotoria Segundo informações Repassadas ontem Por toda a imprensa Na parte da noite Pretende pedir O afastamento Do presidente E do inquérito A promotoria A bem da verdade Não pretende pedir Praticamente nada Os fatos Estão forçando A situação Nós estamos Caminhando em direção A pessoas Que necessariamente Serão investigadas E que a Secretaria De Segurança Pública Do Estado Não vai ter A mínima possibilidade De investigar Por se tratar De pessoas Que afastam Naturalmente A Secretaria De Segurança Pública Do caso Que pessoas são essas Que estão influentes Pessoas que Estão aqui Que ocupam Cargos Elevados E que Mantenham uma capa De hipocrisia Terrível Mas que Verão Certamente Nos termos Meios De trabalhar Se o Ministro Da Justiça Nos acatar Nos receber Nos conceder O que vai ser pedido Essas pessoas Apesar de Ostentarem Uma capa De hipocrisia Repito A tal capa Vai cair E a saia Da vergonha Vai ser levantada Para que todos Vejam Realmente O que tem sido Feito nesse Estado Bloqueando O desenvolvimento Desse Estado Os senhores Acreditam Que os dois Os senhores Dois promotores Estão sendo Monitorados Pela Secretaria De Segurança É que se quiser Monitorar Monitora Mas só que Não vai nos impedir Trabalhar Nós não acreditamos Nem estamos Preocupados com isso Mas se eles quiserem Monitorar Pode monitorar Monitorados através De grampos Telefônios É isso Marcos A pergunta Pode monitorar Porque se não tivéssemos Um passado limpo E donidade moral Para estar nesse caso Nós não estamos fazendo papel Nós não somos hipócritas Nós podemos monitorar Eu até já pedi Investigue Mas investigue Bem profundo E divulgue o resultado Pois do contrário Estou perdendo tempo Promotor Miracir Rocha Muito se falou Também Disseram Três promotores Designados no início E circula a informação Que a polícia Tinha tido Uma relação maior Com o terceiro promotor Ou o primeiro O primeiro no caso O porquê Eu acredito Que é porque O primeiro promotor Nomeado Fecha Com a tese Da Da polícia civil O promotor Que primeiramente Foi nomeado Ele acredita Na tese Do suicídio Essa Essa convicção Do homicídio É uma convicção Do ministério público Mas quando eu falo Ministério público Eu estou me referindo Ao promotor Miracir Rocha Ao promotor Eliar Cabral Nós não estamos Incluindo aí O promotor Que primeiramente Foi nomeado Porque é do conhecimento De todos Nessa cidade Que ele fechou Desde o início Com a secretário de segurança Seguir adiante Em algum desses pontos Do inquérito Pô Marcos Eu posso te responder A sua indagação Da seguinte maneira É inacreditável Que nós estejamos Há basicamente Quarenta dias Do início Das investigações Da estudante Da morte Da estudante Fernanda Lares E até agora A polícia civil Sequer Tem um suspeito A polícia civil Não tem um suspeito E todos esses nomes Que circularam Até agora Não Se ela tem um suspeito Ela não apontou Para o Ministério Público Até semana passada Nós estivemos Na reunião Essa reunião Com o secretário E lá Eles diziam Que não tem um suspeito Nós Ventilamos uma hipótese Aí eles falaram Há Há uma possibilidade Do suspeito Enfim Que investigação É essa Que não chega a nada Que investigação É essa Que não chega a nada Há tantas hipóteses Que foram levantadas E que a polícia civil Pode se servir delas Como vertente Para a investigação E até agora Não tem algo palpável Ou nós vamos chegar Ao final do prazo Que foi concedido Pelo Ministério Público E ainda não vai se ter Uma resposta Sobre a morte Da estudante Fernanda Então Fernanda Isso é uma coisa Inacreditável Mas promotores A polícia Trabalha com laudos Científicos Técnicos Que apontam Indícios Ontem O O Advogado da família Disse aqui No Sistema Menor A seguinte frase Existe uma prova Que é tão Forte Que como Batom na cueca Ela é tão forte Quanto uma marca De batom na cueca Aí eu pergunto Esses laudos Pro outro olhar Não tem servido Para a polícia Serviu? Era o que Esperávamos Que os laudos Mudassem A convicção De algumas Autoridades policiais Que estão ligadas Diretamente a este caso Autoridades que Vêm trabalhando Assim As escâncaras No sentido de Desqualificar as provas Notadamente as provas Testemunhais Pessoas que foram Ouvidas Corajosamente De forma Até ousadas Porque contrariando Familiares Inclusive Deram Declarações Que já foram Desqualificadas Que São apresentadas Como que Não tivesse Dito nada Algumas Atitudes Desse sentido De desqualificar as provas Olha Eu tenho experimentado Como Calejado Que sou do plenário do júri Eu tenho experimentado Isso no plenário do júri Advogado de defesa Tentando desqualificar a prova Agora Delegado de polícia Foi a primeira vez Até mesmo Os laudos Já surgem Assim Os argumentos As tentativas De invalidar A prova técnica Constante dos laudos Então assim Longe de se apresentar Uma possibilidade A rigor Que a sociedade Toda Como o conhecimento Inclusive nós É de que foi passado Um verdadeiro atestado Ou uma certidão De inocência Para determinadas pessoas Olá Eu tenho visto Categoricamente O delegado Jumes Guerra Falar Que ele não se preocupa Com uma coisa Que a investigação Está sendo Muito bem conduzida Pela polícia Que jamais Foi tão bem conduzida Uma investigação Ainda não Então foi Foi tão bem Conduzida a investigação Como está sendo Essa de Fernanda Lages Pela polícia civil Do estado E eu concordo Que realmente Está sendo muito Bem conduzida Para chegar Ao resultado Que eles pretendem Muito fortes As declarações Quer dizer O secretário Realmente Na manipulação Do resultado Seria isso? Ah Para chegar Ao resultado Que eles estão Pretendendo chegar A suicídio Ou homens Sem identificação De autores A investigação Não poderia estar Sendo mais bem Conduzida Do que isso Há alguma Possibilidade Dos dois promotores Saírem do caso? Nós não vamos sair Porque seria Uma atitude Até de covardia Ao contrário Nós vamos enfrentar Mais e mais E vamos ao ministro Da justiça Eu creio que Em breve Quem sabe Até nas próximas horas Para que Sua excelência Tome conhecimento Do que se passa Por essas terras aqui E adote providência Doutor Ubirassi O que é que a promotoria Pretende fazer De imediato No dia de hoje Saindo aqui Da televisão Bem Nós Nós dois Temos uma Devemos ter uma reunião Com a procuradora Geral Conversamos com ela Ontem E hoje Novamente Devemos Ter uma reunião Com ela E com O subprocurador Alip Santana Então iremos Detalhar Alguns 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 Pensamentos A respeito Da condução Dessa investigação É isso que nós Queremos fazer Quando sair daqui Eu quero pedir licença Aos nossos Dois promotores De justiça E saber também Da autorização Porque eu sou muito Vocês são os convidados O delegado James Guerra Pediu para entrar Por telefone Os senhores permitem Ele quer apenas fazer Alguns esclarecimentos Perfeitamente Pode Porque a gente tem que fazer Essa pergunta Em questão de respeito Para que estão aqui Se disponibilizaram A vir até o programa Ele já está no ponto É bom escutar Agora O que repercutiu A não presença Dos dois promotores Ontem Na reunião do governador Foi uma coisa Absurda Muito, 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 muito Grande Você acha que isso foi A maior atitude tomada Até agora Pela promotoria Não Eu diria que foi Uma atitude sensata Nós na verdade Achávamos que nós Não iríamos Contribuir em nada Nessa reunião Eu até Compreendo A posição De sua excelência Governador do estado Até porque Ele é o chefe Maior Do estado E o crime Teve uma repercussão E tem uma repercussão Que Que fugiu As raias Do normal Então Como ele É o chefe Da segurança Pública Do estado E eu acho Que aí também Nesse momento Há uma questão De De reafirmação Das instituições Eu entendo Como razoável Que o governo Do estado Através do governador Tenha Chamado O aparelho De segurança Pública do estado E alguns setores Para discutir Essa questão O ministério público Nós promotores Entendemos que Não era Necessária A nossa presença lá Bom Já está comigo O telefone O delegado James Guerra Delegado geral Da polícia civil Do estado Bom dia Delegado James Guerra Bom dia Bom dia a todos Seja bem vindo Ao nosso programa Estava assistindo Claro A entrevista Dos dois promotores E fica à vontade O espaço É tudo O seu Bom Primeiro dia O seguinte Desde o primeiro dia Da ocorrência Desse fato A polícia civil Tomou todas As providências Inclusive Pedir A participação Do ministério público Pedir A cooperação Da polícia federal Realizar todos Aqueles exames Biológicos Necessários E eu aqui Queria até Lançar um desafio Se algum delegado Já veio à televisão Se pronunciar a respeito Que é tese Que a Secretaria De Segurança Defenda Um de nós Vê que se trata Desta Ou daquela Outra coisa Que eu queria Explicar É o seguinte Não obstante O delegado Paulo Nogueira Esteja à frente Do público E aí E aí eu posso Assigurar Que não Será Afastado É de Explicar o seguinte Que um inquérito Dessa magnitude Ele é feita Por muitas mãos Nós Nós fizemos Uma dirigência Agora fora Do estado Onde nós Encaminhamos Dois outros delegados Portanto Vários delegados Participam Dessa Investigação Agora Se o doutor Aliás O doutor Gracie Entende Que está havendo Alguma manipulação De resultados Eu queria Deixá-los Bem à vontade Que eles Susterem dizer Como isso Está se procedendo Eles têm Algum fato Concreto Situação Que eles gostariam De apontar Algum fato Que esteja relacionado Com isso O que nós Temos percebido É que existem Muitas declarações Junto à imprensa Mas Antes Para nós Da polícia Se fosse possível Apontar Quando se fala De uma figura Grande Quando se fala Em duas ou três Pessores Eu ficaria muito Satisfeito Se chegasse Algum requerimento Por escrito Do Ministério Público Se isso For possível E for do entendimento Dele A gente possa Traçar A investigação Em qualquer Que seja o sentido A polícia Está muito À vontade Em relação A qualquer pessoa Que precisa Ter investigada Agora Existe a necessidade E com a chegada Do que mais Nós vamos continuar Na investigação Nós já deixamos bem claro No estado O senhor que existiria Mananã Quer dizer Que nós estamos À inteira disposição Do que for preciso Ser feito Para elucidar Esse caso Perfeito Muito obrigado Pela participação Delegado Jones Guerra Fiquem à vontade Inicialmente Inicialmente Eu gostaria De salientar Que nenhum De nós Aqui Nós dois Nenhum Tem nada Pessoal Contra os profissionais Contra Os cidadãos Que estão À frente Desse trabalho Nessa cadeia De segurança pública Nós Os respeitamos Nenhum momento Fizemos chacotas De alguma forma O que nós Estamos entendendo Já foi externado Hoje aqui Nessa conversa Nessa entrevista É de que As investigações Estão apontando Para pessoas Que nenhum Desses profissionais Vai ter condições De trabalhar Nas investigações Então A proposta Atendendo A solicitação Do Brilhante Delegado Que nós temos Profundo respeito Já não é de hoje É assim Nós queremos O resultado Do netbook Que foi apreendido Queremos Queremos Informações Sobre o caderno De Fernanda Laje Que estava Dentro do carro Onde foi parar o caderno Segundo Uma das professoras Dela Uma professora dela Diz que lá Estão anotações Lá Estão anotações Acerca do Do caso Ou seja Informações Que podem ser Muito esclarecedoras Onde foi parar o caderno Nós queremos Saber Também Por que os depoimentos Daquelas duas jovens De base Esses depoimentos Na avaliação Da presidência Desinquedito É insignificante Ou seja Foi divulgado Que elas não acrescentaram Não disseram nada Nós queremos saber Por que Então a antecipação De atestado Verdadeiro certificado De inocência É E por que Esse Essa vai Não vai Com relação Aos laudos Que chegaram Da Lá de João Pessoa E que já estão Sendo conduzidos Para um sentido De que terão Não sei quantas Pessoas E por que Não se fecha No tocante Aos dois Que mataram Fernando Uma pergunta Essa perícia Do vídeo Essa perícia Do notebook Do notebook Muito se comenta Que existiria um vídeo Vamos dizer assim De uma orgia sexual Essa é a informação Eu estou perguntando Se o senhor tem Essa mesma informação Que hoje circula na cidade E se é essa informação Que o senhor quer As pessoas É bom ficar claro Eu quero passar Essa informação Para a polícia Nós não queremos Nos intrometer No trabalho Da polícia judiciária É bem verdade Porque Todos sabemos Que Essa investigação É uma atribuição Da polícia judiciária Nós estamos vindo Do Ministério Público Temos vindo Como que Dá-se uma assessoria Uma palavra Em favor E é o que temos feito Nós não temos Tentado desacreditar Nenhum delegado Ao contrário Temos sido vítimas De chacotas Pessoas que pegam Fatos isolados Para tentar Desacreditar Promotor Envergonhar Promotor Não se faz isso Então o que ocorre É que nós recebemos Uma carga enorme De informações Da população Pessoalmente Por telefone Pelos meios Que temos Ao nosso alcance Inclusive Informações Que eu recebi Ontem De uma pessoa Um figurão Que há de ser Investigado Pois que envolvi Diretamente E que essa pessoa Só para que o delegado Os delegados A rigor saibam Que eu estou sabendo Nós estamos sabendo Esse figurão Que eles não vão poder Investigar Numa determinada Cidade do interior Eu vou falar isso aqui Só para vocês saberem Que eu estou Informado Numa cidade aqui Do interior Bela cidade do interior Esse figurão Numa das farras Chamadas de bacanal Introduziu Uma garrafa plástica Você está ouvindo isso? Só para vocês saberem Que eu sei Introduziu Uma garrafa plástica Na vagina de uma mulher Que ele chamou de prostituta Isso ele vai ter que explicar Melhor daqui a pouco Quando a coisa apertar mais Está ouvindo isso? Está vendo como é Que o negócio é grave? Bem A polícia Parece que Acredita que Algumas das teses Da promotoria Dos dois promotores Seriam baseadas em boatos E que eles De posse de dados científicos Não podem confirmar Seria isso? Os senhores acreditam Que muito do que se ouve Ou muito do que pode ser Se acusar É baseado em boatos Quem chama Escute só Quem chama Prova testemunhal De boato Com certeza Também chama A urugu de meu louro Nós não chamamos Prova testemunhal De boato Ao contrário Chamamos de prova De prova testemunhal Doutor Ubiraci Rocha Circulou na imprensa ontem Que o delegado Do caso Teria se filiado Desfiliado Do PNDB Isso teria alguma relação Ou seria prejudicial Ao inquérito? Bem O O delegado Paulo Paulo Nogueira É um homem A meu sentir Um homem sério Um homem É um cidadão É Nós inclusive Temos até uma relação De amizade O conheço Acho que há mais de 10 anos Mas assim Eu Nada tenho contra De pessoal Contra o delegado Paulo Mas no momento Em que Que a investigação Pode apontar Para determinado caminho E ele está filiado Ou desfiliado De um partido Eu acho que isso De certa forma Já compromete um pouco Do ponto de vista ético A lisura da investigação Então eu Nada tenho Quero deixar bem claro isso Nada tenho de pessoal Contra o delegado Paulo É um amigo Que eu tenho Mas eu acho que Alguns aspectos Da investigação Conforme até o que falou O doutor Eliardo Agora há pouco Tendo alguém Que foi filiado A um determinado partido Pode comprometer A lisura Dessa investigação Vamos aqui Não sou filiado E nem desfiliado Mas eu tenho Comigo uma Convicção De que Por exemplo Se alguém fumava Deixou de fumar Um ano Ainda não está Desintoxicado Então precisa Se desintoxicar Se estava filiado Até agora a pouco E disse que saiu agora Então não é problema Nosso não Eu creio que isso aí Ainda não é Exatamente O atestado De libertação Não Eu só sei Só acrescentando Eu só sei o seguinte Que nós somos filiados A um partido Ao partido Do Ministério Público Esse é o partido Que nós somos filiados Não apenas os promotores Uma sociedade piauiense Já sabe De quem foi Que fez Essa atrocidade É triste São várias A sociedade Tem a mesma A mesma certeza Que os promotores Acho que os promotores A partir de agora Devem andar Em carros blindados É o que diz a ponta E já andamos Vocês estão andando De que eu lembrar Blindado Pelo Todo Poderoso Que estava olhando A cena daquele crime ali Que a gente pensava Que estava fazendo Sem ninguém ver Pois que foi visto E o sangue da Fernanda Está clamando Daqui da terra Isso é ilusão Da conversa personal Está clamando E por isso A saia da vergonha Vai ser levantada Já ferida Doutor Eliardo Doutor Biraci Para a gente sair Eu queria só trazer um tema A polícia Na última segunda-feira Nós fizemos uma reportagem No domingo Mostrando um acesso Por trás do prédio Do TRT Júnior me dá as imagens Esse acesso atrás Leva menos de 4 minutos É um acesso onde O muro é muito baixo Uma muretinha De arame Foi onde o Marcos Coelho inclusive Casou Ela fica aberta A partir de 5 horas da manhã Ela já dá acesso A uma laje Mostra aí Júnior Pô gentileza E foi E foi um caminho Que o delegado Jumes Guerra Diz que a polícia Já investigou E já descartou Que alguém poderia Ter entrado por trás Neste espaço É um acesso rápido De apenas 4 ou 5 minutos Está aí Olha É uma ladeira Que margeia Aliás Uma trilha Que margeia O muro do prédio TOTRT Que dá Pode adiantar Júnior Por favor Que já dá acesso Direto a uma laje E essa laje Tem o campo de visão Perfeito Para a entrada Por onde Fernanda Teria tido o acesso O que é que os senhores acham Dessa possibilidade De descartar de imediato Essa parte de trás Ali do prédio Eu particularmente Gostaria de Acrescentar E reforçar O que já disse Que Ter o Experimentado Debate Debates Cerca de casos Assim No plenário Do júri De tal forma Que esse debate É Através de Cámaras de televisão E estúdio de televisão Me parece até um tanto Deprimente E Fora isso No plenário Do júri É feito Com advogados De defesa E eu não enfrentaria Esse debate E ficaria uma coisa Deprimente Ridícula Estar debatendo Essa causa Com delegados Que tem Obrigação De investigar Doutor Birassi Essas imagens Nós estamos mostrando Eu acho que Todas as possibilidades Que a polícia Tiver Para investigar Ela deve Investigar E E é natural Que investigue Eu posso Inclusive Até me referindo Ao que O delegado James Delegado Geral Disse agora Há pouco Quando se referia Ao fato De que Queria que Os promotores Apontassem Por exemplo Se em algum Momento Algum delegado Veia público Para dizer Que a tese Da segurança Pública Do estado Era suicídio Eu digo o seguinte Nessa reunião Que tivemos Com o secretário Segurança Depois que Nós sentimos A resistência A tese Do Ministério Público De homicídio Eu indaguei Eu indaguei Uma coisa Eu digo Mas Me digam Uma coisa Mas no tocante Ao vigia Estar faltando Com a verdade Eu acho Que há um consenso E eles disseram Que não Acho que não Então Então todos Todos os caminhos Todos os caminhos Do Ministério Público Estão obstruídos Todos os caminhos Da tese Do Ministério Público Que Fernanda Lages Foi violentamente Abatida No prédio Do Ministério Público Federal Estão sendo obstruídas Pelas autoridades Da segurança Pública Do estado Desde Da primeira Testemunha Desde o início Desde o início Até agora No tocante Esses exames Que vieram Da Paraíba Que com certeza O perito afirmou Que havia a presença De dois homens Lá na cena Do crime O perito afirmou O perito afirmou O perito da Paraíba E Já se comenta Que não Poderia ser operários Sim Poderiam Mas não está descartada A possibilidade De operários Terem Participado Amando de alguém Participado do crime Não está descartado Enfim Tudo Que vem à tona É descaracterizado Pela própria polícia É a desqualificação Da prova Da prova No Na investigação policial Como falou Doutor Eliardo Nós nunca vimos isso Nós que somos Homens com experiência Na tribuna do júri Nós nunca vimos isso A desqualificação Do advogado Por ocasião Do julgamento Mas nunca vimos A polícia Desqualificar Ela própria A prova produzida A gente mostrou ainda Essa semana aqui Não foi, Edson? E esteve aqui Em nosso estúdio O comandante-geral Da polícia militar Do Piauí A gente mostrou Imagens Das primeiras matérias Do caso E que mostrava Nós mostramos aqui Na terça-feira Em primeira mão A declaração Do comandante Do oitavo batalhão Exatamente Um policial militar Que tinha dado Inclusive Entrevista A Juvenal Ribeiro Repórter aqui Da emissora E dizendo Que o caso Era fácil Que tinha identificado Pegadas Junto As pegadas De Fernanda Inclusive Talvez o Júnior Tenha essas imagens Aí E aqui O comandante-geral Disse que já tinha Inclusive falado Com este policial Militar Que ele tinha Se precipitado Que não fala mais E ele não fala mais Só que diz Que isso também Faz parte Vamos dizer assim Dessa vontade De dar um Resultado Determinado Até Para essa investigação Um resultado Pré-determinado Será que a gente Tem o áudio Júnior Não Pode falar Doutor O doutor Obracê Para que a gente Encerra Bem Nós Nós vamos pedir A oitiva Desse Desse coronel Vamos pedir já O ministério Vamos pedir A oitiva Desse coronel Inclusive Tudo o que for Possível Para Descaracterizar O segundo Ou os demais Depoimentos do vigia Nós iremos fazer Enfim Vamos constatar E vamos verificar Confrontar O que esse coronel Disse Com aquilo Que do ponto de vista Da prova Foi produzido Pela polícia E se saber Realmente Se o vigia Como afirma O ministério Público Que ele está Omitindo A verdade Se o vigia Está omitindo Ou não É mais um Dado Para o ministério Público Perquirir E indagar Declarações Finais Doutor Leado Cabral Para a população Neste dia Hoje De novo Um dia Revelador Entrevista Bombástica Mais uma Eu fiquei um tanto Otimista Ao ouvir Sua excelência O delegado Geral Dizer que Desafiando até Mostrar-se Que eles Publicaram A tese Como acolhida Por eles A tese De suicídio Pois Que eu pude Entender aqui E o delegado Pode esclarecer Deve estar ainda Assistindo o programa Se eles Ele falou Num tom assim De reprovação Pois que estavam Divulgando Como tese Eleita por eles Pois se essa Não é a tese Da polícia Civil Já começa A nos animar Então já mudaram De posição Pelo que eu pude Entender Então gostaria mesmo Que ele pudesse Entrar em contato De novo Se ainda há tempo Informar-se E abrir mão Dessa tese Pois que se Adotaram agora Estão em comum Com o Ministério Público A tese Do homicídio Pois que Então vamos Partir agora Para os autores Doutor Miracir Bem Eu quero Aproveitar Esse Esse momento final Da entrevista Para Dizer Da nossa Preocupação Com a Fragilização Das instituições No estado O Ministério Público Quando Estendeu a mão A cúpula Da polícia Civil Do estado Do Piauí Era para que Nós pudéssemos Realmente Afinar os Instrumentos E tocar A mesma Música Como isso Não foi Possível Eu acredito Que Alguém Alguém Do ponto de vista Institucional Vai sair Perdendo Nessa história Eu posso garantir A você Que não é o Ministério Público Não é o Ministério Público O Ministério Público Tem tido Uma postura Ativa Tem tido Uma posição Muito clara Muito objetiva Daquilo que Entende como Real Como verdadeiro E que Infelizmente Não temos Tido receptividade Por parte do Aparelho de Segurança Pública Do estado Então eu acho Que é hora É hora Da Da Secretaria De Segurança Através Dos seus Agentes Via público E dizer Não Nós Nós estávamos Equivocados Porque o Ministério Público Também No início Trabalhou com Essa possibilidade Do suicídio O primeiro Promotor Poderia vir E dizer Não Nós estamos Equivocados Nós vamos Agora perseguir A linha Levantada Pelo Ministério Público E apontar Os autores Porque Me preocupa Muito Essa posição Da Secretaria De Segurança Eu Doutor Eliardo Nós vimos Em um Dos depoimentos Em um Dos depoimentos Uma testemunha Dizendo Isso é muito Grave Se essa História Toda Ao final Der Suicídio Nós iremos Fazer Um movimento Nessa Cidade De repúdio A Secretaria De Segurança Nós ouvimos Isso Queimar pneus De uma testemunha E nós Inclusive Dissemos Não Não é assim Que se procede Isso foi o que Falou Uma testemunha Uma testemunha Vamos acreditar No órgão De Segurança Pública Do Estado Então a minha Preocupação Hoje É com Um problema Institucional É por isso Que eu acho Apesar De Entender Que a nossa Presença No Palácio Carnac Não era Uma presença Primordial Nós entendemos Até e compreendemos Que a interferência Do senhor Governador Do Estado No sentido De chamar A cúpula Da Secretaria De Segurança Para tratar Especificamente Desse assunto Eu acho De uma relevância Muito grande Porque mostra A preocupação Do governador Em afirmar A instituição Segurança Pública No Estado Piauí Essa é a nossa Grande preocupação Muito obrigado Pela presença Mais uma vez Por aceitar O nosso convite Doutor Biracir E doutor Eliardo Que tenha Um ótimo dia Hoje Com toda certeza Hoje Vai ser um dia Produtivo E apertado Mas a gente Agradece a presença Dos dois Aqui Obrigado Marcos Mello Obrigado A gente volta Já já Não saia Daí Já já Tem o Paulinho Pimpim Aqui no programa Pimpim Pimpim